e salve salve rapaziada aqui é o maio trazendo mais um vídeo para você rapaziada nesse vídeo rapaziada a gente vai ler os comentários dos inscritos né eu vou estar trazendo para vocês aí esse tipo de quadro sabe por quê porque é legal interagir e registrar né também os pensamentos escrito também né os comentários e você que é meu escrito que eu faço as postagens na aba comunidade participe das postagens né você vai ser né eternizado aqui também nas postagens também beleza então ele vai ser utilizado em forma de vídeo né beleza então eu vou pedir a você já deixe seu like aí é legal aí para interagir beleza e também você que não faz parte da nossa comunidade aqui no youtube sempre participa das nossas postagens se inscreva no canal tiver notificação beleza então vamos juntos vamos começar aqui com as postagens fiz uma nova postagem aqui né então peço que vocês vá lá na nessa postagem e comentem o que é mais importante no game na sua opinião certo aí você tem aqui as opções opção a gráficos opção b jogabilidade opção c história do game opção c modo online né correto então esse aqui eu acabei de postar não vai ter nenhum comentário agora né mas logo logo vai ter comentários né então a gente passa um tempo a gente vai ler os comentários vamos aqui nessa nesse quadro que eu criei que a legenda com vocês né então aqui a legenda com vocês e legenda com vocês nesse aqui nós temos a mary jane no spider-man 2 correto e aqui nós temos aí um personagem do starfield né eu não vou comentar em relação isso aí né mas que você jogou starfield bom então eis a questão o que é jogar starfield para vocês o que jogar starfield é relativo né rapaz jogar seria o que jogar seria iniciar uma campanha jogar meia hora eu tô com 13 mais de 300 horas de starfield né já tô zerando pela terceira vez o game já é um jogo extremamente divertido na minha opinião para a temática que eu gosto né uma temática ali fala out né é um jogo que eu curto pra caramba né e tipo assim homem-aranha homem-aranha pra mim é um jogo comum galera entendeu tenho eu tenho jogado desde a época do nintendinho homem-aranha joguei nintendinho master system mh3 super nintendo 64 no dreamcast ps1 no ps2 no gamecube no nintendo e no play 3 no 360 o meu jogo sempre jogou meia-aranha mas não foi nunca foi um jogo que eu achei nossa eu tenho que jogar esse jogo talvez no playstation seja um jogo né pelo fato do ps5 ficar 11 meses em nenhum lançamento depois lançar o homem-aranha de repente seja um jogo bem esperado ali para jogadores de ps5 mas para mim é um jogo completamente comum nada nada que os outros não tenha beleza né no caso dessa postagem aqui é observar a personagem do do spider e man né que a galera fala que é um jogo de nova geração e observar o personagem né do starfield né vamos ver os comentários o mais interessante aos comentários vamos aos comentários aqui aí é que o comentário do escrito né entre ficar em vários loads ou partir para a ação eu não sei acho que ele fez uma pergunta entre entre ficar em vários loads ou partir para a ação melhor homem-aranha é bem tipo assim eu já até já tinha comentado no canal que eu gostaria que a galera comentasse a idéia do playstation também né porque eu não sei se ele jogou então como ele não como ele não comentou a idéia dele eu sempre falo se eles comentarem a idéia porque é legal né ah mas comenta sua idéia também a idéia sempre tá aqui galera na descrição se você olhar qualquer vídeo vai ter me de ele e detalhe rapaziada como vocês podem ver ele não comentou então eu vou né por ele não ter comentado eu vou falar que ele não jogou certo então para quem não jogou nenhum homem-aranha e nem starfield eu acho que não precisa comentar muita coisa né agora load times nunca foi o problema para jogador de videogame nunca a gente teve lo de time desde a época lá do nintendo 64 no super nintendo já tinha jogos com load times pra quem não sabe entendeu ps1 nossa enorme os load times por causa que era cd ch saturn dreamcast ps2 cheio de load time gamecube cheio de load time também o primeiro xbox lá primeira geração de xbox xbox 360 cheio de load time ps3 cheio de load time ps4 cheio de load time xbox sony todo videogame todos os jogos sempre teve load time nunca foi uma parada para atrapalhar eu não sei porque o homem-aranha tem um load time também mas é disfarçado não funciona em tempo real mas os caras acham que load time estraga jogo então a gente vai ter que deletar todos os jogos que existem até hoje né que até desde a época dos jogos de indisco disquete né porque não sabe que é disquete da época dos jogos que eram disquete que existe o load time aí que é o carregamento do jogo certo e para a ação bem em relação à ação eu tô com mais de 300 horas de starfield e eu posso falar que está aqui tem muita ação é só para só você tem ideia tem uma missão específica no estarfield que dá porque ela dura em torno de 30 40 horas uma missão secundária que tem esse tempo e o homem-aranha dá para platinar em 15 horas então por mais que o homem-aranha tenha ação não falando que que você não tenha né por mais que o homem-aranha seja divertido não estou falando que não é divertido ele acaba sendo um jogo curto então são 15 horas de para você platinar então você platinou acabou a ação a não ser que você platinou vai fazer o que mais no jogo fica tirando foto só se for já não está a fim de torceram pela terceira vez né eu não consegui pegar todos os troféus porque eu também não estou buscando os troféus faltam sete troféus para me fazer aí a milheta na chama de pilheta no xbox seria pegar todos os troféus faltam sete mas eu nem estou focando em pegar troféus estou me divertindo mesmo estou fazendo as missões legais pra caramba certo em relação a isso aí fica fica a critério né rapaziada cada um cada um imagina o que quiser né se é bom ruim vai ficar vai faltar de cada um agora entre um jogo de 15 horas para militar para fazer a platina 15 horas um jogo de 300 mais de 300 horas eu fico mais 30 horas certo em relação aos personagens aqui cara assim por sinceridade essa personagem aqui tá muito mal construída cara que eu jogo eu jogo curto numa cidadezinha e o gráfico é isso aqui certo o gráfico é esse esse gráfico simplório que parece um gráfico de ps2 mas o gráfico de um jogo parece um gráfico ps2 não adianta ela tá rodando 4k mas é um é um 4k os objetos são simples são simplificados certo está field são mais de mil planetas né várias cidades centenas de npc na tela você constrói naves e constrói base cara não tem como enumerar velho é muito mais conteúdo certo vamos para o próximo comprar o detalhe o rapaz aqui não jogou a minha aranha tá ele ele fez comentário há três horas da casa mas ele não jogou como é que você sabe que jogou se tivesse jogado e tinha colocado como o id psn dele e teria colocado e de psc dele pra gente ver se ele jogou e não jogou não jogou eu posso que não jogou mesmo entendeu eu posso quem comenta sobre o jogo e não coloca psc todo comentário que eu faço em qualquer rede social seja no facebook seja no instagram eu coloco mesmo eu dou minha opinião e coloco minha a minha id sabe por quê que na hora que o cara vai fazer ah eu não concordo com você o cara pode não concordar comigo agora falar que a minha opinião não está baseada na minha experiência ele não pode porque eu sempre comento que em qualquer lugar que eu comento com o momento caminho de certo tá então comentário aqui ó eu vou botar até aqui ó minha e o e o e o e deixa a sua só vou deixar isso aqui só que eu acho que eu comentei lá respondi deixe minha ideia deixa dele juninho juninho já conhece um bom tempo como que o juninho falou acho que tretar por causa de jogos é é besteira quem quer gastar 200 300 reais em um jogo do homem-aranha que gasta quem quer gastar dinheiro com um jogo espacial que gasta acho que brigar e tentar achar qual melhor é outro é que que o outro qual melhor que o outro não resolve nada nada não juninho foi foi teve razão realmente o juninho ele falou cada um gasto dinheiro de seu dinheiro em qualquer lugar realmente isso aí é um fato se o cara se o cara prefere gastar 300 reais num jogo que vai durar 15 horas e isso depende do jogador cara porque só para você ter ideia o deus da guerra 2018 eu zerei no final um final de semana um sábado eu comecei a jogar aqui porque 9 horas da manhã quando era 4 5 da tarde o jogo tava zerando já o que dizer um jogo preço full que você será numa tarde beleza agora eu agora eu desafio alguém zero está fio de um dia eu desafio eu fazer todas as missões completar todas as missões fazer o cem por cento e num dia eu desafio não não falo não falo num dia não faz entendeu o próximo comentário essa foi a postagem do do homem-aranha né e essa aqui né essa que é muito engraçado essa aqui foi lá irmã eu botei assim a coisa que só acontece no playstation no playstation o homem-aranha o herói o herói pede desculpa por uma menina mimada porque ele ele não tem tempo a ela ele homem-aranha nossa maneira isso aqui foi dito mano essa aqui foi dito então isso aqui é um meme que tá para que ficar na internet rodando desculpe né homem-aranha desculpa por ser homem vamos comentários comentários quando os caras defendem muito engraçado vamos ver qual vai ser os comentários aqui aí o cara colocou aqui ó é o escrito colocou e o preço da xbox aumenta mesmo só vai só vai ter o valor antigo estoques antigos é em relação a preço né o governo que está regendo o nosso país hoje filhão pode ter certeza que tudo vai aumentar nada nada mais no nosso país vai ficar mais barato você não vai ver o arroz você não vai ver o feijão você não vai ver o leite você não vai ver um controle você não vai ver uma tv pode ter certeza que nada mais vai ficar mais barato que né do nesse governo então em relação a preço de aumento é só no brasil está acontecendo se é só no brasil está acontecendo a gente tem que parar e pensar o porquê que é só no brasil se aumenta né vamos a fazer as respostas aqui aí eu falei assim até agora não correto inclusive eu posso até posso até fazer o seguinte eu posso abrir uma água aqui junto com vocês correto e vou pesquisar que o preço do xbox se quiser xbox se quiser esse preço bem até o seguinte e aqui ó 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 e segundo a nossas redes especializadas como adrenalina o preço está em 3.500 e pouco mas é adrenalina adrenalina meu Deus do céu a pessoa que se informa vendo o adrenalina e filhão ele precisa de tratamento né já 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 mostrei diversas vezes aqui besteira que eles falaram diversos momentos beleza mas beleza vamos pesquisar logo então no amazon que ela tenha como que na americana americana americanas americanas vão no mundo cada vez cara por enquanto o valor o valor tá indo dos dois mil e pouco 2600 o que eu acho caro que eu acho eu não paga eu não paga eu não iria na americana eu não iria na americana na água só comprasse de alguém não americana tá vendo vou botar na almas agora o amazon a amazon tá você acha aí também o buscapé buscar pé buscar pé tá achando aqui o preço de 2200 eu sempre procuro preço no boa dica galera boa dica eu gosto de pegar esse site aqui o site chamado boa dica nesse site chamado pode que você encontra peças para computador memória videogame que você quiser ver aqui que você consegue encontrar nesse site aqui chamado boa dica beleza eu sempre quando eu vou comprar uma coisa aqui no brasil que eu não compro importado eu procuro no boa dica eu vou botar aqui ó xbox séries s vou pesquisar vamos lá ó tá cheio aqui ó em nove lojas em nove lojas o 2000 2295 em nove lojas tem nós nove lojas no momento vendendo a esse preço certo certo que é controle correto controle aqui ó aqui ó mil novecentos e oitenta e nove em dezesseis lojas cara dezesseis lojas vendendo a esse preço dezesseis lojas cara tipo assim ainda tem um detalhe se for no dinheiro no pics não lembro pra vocês o meu xbox xbox séries s eu paguei mil e seiscentos no pics fui lá na loja bonitinho pá quanto o aparelho ah tá tanto se eu pagar a vista a vista em que no dinheiro lá no pics paga aqui no pics aqui ah no pics tá pra fazer a mil setecentos aí eu falei pro cara mandei um miguezinho pro cara falei pô cara mas o cara lá pra mim tá fazendo a mil e seiscentos mano eu vou comprar lá então mano aí o cara chegou e falou assim calma que eu vou falar com o meu patrão aqui vou ligar pra ele mentira o cara que era o dono da loja pô mas o cara ah meu patrão falou que consegue cobrir a oferta dá pra fazer a mil e seiscentos também peguei o mil por mil e seiscentos mano claro que isso foi antes da pandemia lógico não vou falar porque é agora recentemente foi antes da pandemia certo mas se eu precisasse do xbox series s hoje tá aqui o preço ó ah maicon mas e depois que aumentar se aumentar mano e seu preço só no brasil irmão esse esses aumentos que vai ter tá tendo aí teoricamente só no brasil né então que acontece sempre vai ter o mercado cinza né nintendo switch ele é muito mais barato do que os que vêm do paraguas que vêm de outros lugares do que que eu vendido oficialmente aqui no brasil mano sempre vai pela mais no brasil brasil sempre funcionou o mercado cinza né mano então de qualquer forma rapaziada tá aí o preço tá aí atualmente tem 16 lojas aí dentro você pode pegar pegar o site boa dica e procurar a sua região aí quem não quer comprar o videogame não quer comprar em ver a ó se você tá esperando chegar a 3 mil reais aí o preço mais alto para falar de aumento de console é porque você só quer ficar encher o saco na internet se você quiser comprar tá abaixo dos mil reais vai lá e compra beleza então bora para a próxima pergunta e aí eu coloquei aqui pra ele ó a eu vou ter que até agora não não aumentou o preço né certo aí eu dei aqui ó aí eu faleci para ele de qualquer forma não muda nada mesmo que o xbox é dizer tivesse o mesmo preço do ps5 ainda assim vale muito mais a pena o séries s em relação aqui galera a galera tem entendido uma de forma errada quando se quando eu falei ali que que o séries s o preço se teoricamente se tivesse próximo do ps5 versão ao digital a versão ao digital é a versão mais barata do play 5 certo é a versão que não tem um disco entre um séries s um ps5 ao digital eu prefiro o séries s por que que eu quis dizer isso porque no ps5 que tem leitor de disco você consegue comprar um disco usado e jogar pode pegar um jogo lá um ragnarok um sei lá os pais de mim qualquer jogo que você quiser usado e jogar o mercado de usar tá funcionando mas não há o digital não há o digital como você vai fazer para comprar como você vai fazer para comprar o jogo você vai ter que comprar na psn na psn cara é 250 reais a 300 reais o jogo até mais caro é isso que eu quis dizer custo-benefício do séries s mesmo se fosse o mesmo valor do ps5 ainda seria o melhor custo-benefício porque no ps5 você não tem um game um ipad você não tem xcloud você não tem nuvem você não tem ser automático no save transferência automática do seu serve tá entendendo então vale muito mais a pena ainda tem detalhe o xbox xbox a microsoft até tem os melhores preços os jogos são muito mais barato que no prestes então me a um comparativo que eu tô falando em relação custo-benefício custo-benefício mesmo se o aparelho o aparelho é é a é o seu ticket para você entrar na nova geração então seja ele no xbox séries s seja no ps5 é a maneira que você entrou nova geração os jogos depois você vai ter custear a parte entendeu então o ps5 ele é mais caro então se for para comparar um xbox séries s com o ps5 ao digital eu prefiro o séries s foi isso que eu quis dizer aí o amigo falou aqui o seguinte de jeito nenhum se for mesmo preço do ps5 mas não é o ps5 comigo com um leitor é o ps5 ao digital né ele não entendeu a pegada mas tudo bem um ps5 pessoal prefere pegar a pessoa preferir a xbox que é melhor no xbox x né eu quis entender o seguinte ele falou ali ah se for para pegar o séries s em vez do ps5 seria melhor pegar o séries x eu concordo entendeu se for se o séries s chegar um patamar de preço próximo ao 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 ps5 ao digital eu ainda prefiro pegar o séries s mas se o preço for for menor a diferença entre pegar o ps5 e pegar o séries x eu vou optar pelo séries x porque ainda tem um detalhe no xbox series eu consigo emular jogos eu consegui emular play 2 gamecube nintendo e no xbox eles essa eu consigo emular no séries x também então eu eu não tô levando só para casa um xbox series eu tô levando um xbox series eu tô levando um ps2 eu tô levando um gamecube eu tô levando nintendo 64 um ps1 ps2 um super nintendo nintendo gameboy gameboy colo né o gel tô levando cega satan eu tô levando mais de 50 consoles que eu posso emular nele então se eu não vou trocar uma máquina que faz tudo isso pelo ps5 para me jogar uma meia-aranha velho desculpa pra mim não tem sentido beleza então vamos próximo comentário agora certo o próximo foi esse a isso aqui foi do ninguém reclama do preço acho engraçado quando o jogo do playstation sai em caro pra caramba ninguém reclama tá lá ó é por isso que eu acho que o playstation né os jogos não compensa não tem custo-benefício no playstation o playstation ele se tornou como se fosse um iphone dos videogames a nintendo e a playstation como fosse um iphone não tem não entrega bosta nenhuma a nintendo e a sony assim não entrega bosta nenhuma expressão isso aqui ó certo se ele se a nintendo e a sony tivesse pelo menos um serviço parecido com gamepads ali de qualidade ou se pudesse jogar jogos lançamento beleza o aparelho é caro mas depois você entra no serviço eu por exemplo o assinante gamepads vai fazer três anos já eu sou assinante gamepads inclusive inclusive esse 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 ano eu vou ter que renovar ninguém pede certo então pra mim cara não compensa ter um playstation porque eu vou jogar um jogo desse aqui um jogo chato pra caramba mas na verdade se cada lc né mano 500 e pouco mano desculpa do valor do dinheiro velho beleza vamos pro próximo aqui eu vou ler o comentário aqui vou ler o comentário né vamos ler o comentário sempre interessante ver o que que os caras vão falar vamos lá por isso só a favor da pirataria esse imposto sobre nossos ombros é cruel bem aqui é o comentário do amigo em relação à pirataria né a pirataria seguinte rapaziada eu eu sinceridade eu tenho uma uma um pensamento comigo eu acho que a informação ela deveria ser acessível a todos por exemplo eu eu não acho justo o pobre eu não acho justo o pobre ter o o o ensino de má qualidade e o rico poder ter um ensino de melhor qualidade eu acho que seria justo no mundo onde todos tivesse acesso a tudo por exemplo filme por exemplo passa um filme lá da marco lá o cara que tem condição vai comprar o brulei o cara o brulei né o cara vai comprar vai vai ao cinema e o cara que não tem condição para ir no cinema cara a nossa realidade né nem realidade todo mundo não mano tem gente que precisa né economizar para comprar pão por exemplo é complicado mano nem todo mundo tem 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 tudo nem todo mundo pode abrir a geladeira e tá lá a carne frutas legumes comida nem todo mundo tem a uma dispensa aberta por cara na realidade nem todo mundo não mano então a gente não pode pensar com a nossa a nossa cabeça achar que todo mundo tem a mesma capacidade não velho então tipo assim em relação a aos preços cara tipo assim poderia ser melhor velho né mas eu entendo que é o preço da indústria né mas cara é por isso que eu sempre defendo gamepad gamepad você paga 50 reais por mês certo e você tem um catálogo de quatrocentos jogos o mês que você não poder assinar beleza a assinatura você vai lá trava assinatura quando você puder assinar se tem quatrocentos jogos para jogar então você por cinquenta reais e tem um pô mano se você colocar vamos pegar a calculadora pega a calculadora aqui ó pega a calculadora vamos usar a calculadora para fazer quanto quanto daria a calculadora se você pegar 50 eu vou botar eu vou botar 60 reais dividido por quatrocentos eu vou botar 60 outro e botar até mais caro cara da quinze centavos quinze centavos por jogo você tá entendendo então é muito mais acessível por isso que eu por isso que o playstation hoje ea nintendo eu acho que são aparelhos por para o brasileiro não é um aparelho para o brasileiro sinceridade eu entendi como falou não tô defendendo pirataria mas entendo que cada um né fiz essa postagem aqui ó essa postagem aqui é bacana postagem deve deve deu deu bastante choro está filho está feito tomar que tô com mais 300 horas não posso falar se é um jogo bom ou não está field 100 horas por 100% no mínimo 200 para explorar tudo cara eu tô com 300 horas já até passei esse número aqui mais de mil planetas xbox pc xcl detalhe você você com seu save é automático você pode entrar no xbox você pode entrar no pc o seu save vai estar automaticamente você não precisa se preocupar em carregar pastinha pendrive cara o ps5 hoje em dia você tem que você tem que migrar o seu seu save com pendrive ainda cara o ps5 você tem que usar você tem que migrar seu save com pendrive mano ah pelo amor de deus até hoje ainda tem que sincronizar troféu no playstation ainda esse até hoje desde a época do play 3 continua a mesma coisa não mudou nada um novo universo né no caso aqui um novo vez essa quando vocês era o jogo né no uso pode falar também que é um novo jogo também né é em é new game mais né lançamento do jogo da betesda com menos bugs é realmente em comparação com o fallout ou do scrolls é o menos pulgado de de um ano bem peça de onde é o que é no dia do lançamento no serviço em pé certo spiderman 2 5 horas no cutscene 5 horas de cena né 30 horas por 100 porcento mentira não é 30 horas para você fazer platina tem gente que fez com 15 horas então se você for um jogador merda 30 horas você não muito merda se você for um jogador bom você faz até com 10 horas mano entendeu se você não for no baço com a mãozinha de criança você faz com 10 15 horas você faz o 100 porcento uma cidade somente no ps5 mesmo conteúdo é new game plus uma merda atualização no futuro né o jogo todo bugado até o menu bugado 350 conto beleza e isso aí são fatores isso aí não é sentimento isso aí são fatos isso aí é matemática pura né é uma ciência pura tudo que foi falado que é uma ciência uma ciência pura tudo aqui foi eu posso comprovar que é 100 porcento em relação ao spiderman aí é só você assistir a live do bsk do do bs bilu ver os vídeos do zangado e você vai ver que os pai está todo bugado os caras receberam até antecipado vamos lá para os aí eu botei comentário aqui ó para os fãs que deixa sua ideia para ela para para os fãs de spiderman deixa sua ideia para podermos que a verdade isso aqui foi o corretor do celular mano isso aqui é id mané corretor do celular me sacaneando foi editar isso aqui isso aqui é o corretor do celular quando você escreve não presta atenção é id psn pronto é isso aqui corrigir ali que o celular me sacaneou para os fãs de spiderman deixe sua id psn para podemos ver quantos spiderman até hoje lembrando que não jogar homem aranha no ps3 não vão escular cara o que eu quis dizer o seguinte para o cara deixar id dele deixa sua id aí para a gente ver quantos spiderman você jogou é até hoje lembrando se você não jogou homem aranha no ps3 é um esculacho isso eu quis dizer certo que significa que tem muito cara hoje falando bem a spiderman é gote é gote e uuuh né só que tu vai olhar e dedo em mundo ele não jogou spiderman de play 4 ele não jogou spiderman no play 3 então galera o ps3 é a casa do homem aranha é a casa porquê que eu falo isso tem mais homem aranha no ps3 do que no ps4 no ps5 no ps3 tem sei lá tem uns 4 5 homem aranha lá certo antigos aí você vai pegar id dos caras não tem homem aranha é só uma piada né vamos ver aqui eu quero ver que alguém falou alguma coisa putz nada a ver sua visão olha o cara falou que a putz nada a ver sua visão de verdade achei que você era mais mente aberta o que tem a ver spiderman muito maior e muito mais conhecido que está filho você está sendo fanboy caraca mané tipo assim e eu que sou fanboy alguém tá falando alguém tá falando aqui qual é o mais conhecido olha que cara inteligente mano ninguém algum momento aqui em alguma legenda eu coloquei qual é o mais conhecido homem aranha ele é um personagem com mais de 30 anos quer ver aqui ó ó aqui ó quando surgiu a história de homem aranha de agosto de mil novecentos e sessenta e dois homem aranha galera surgiu em mil novecentos e sessenta e dois homem aranha não é um personagem da playstation cara não é um personagem da sony e aí tá entendendo que eu tô falando pra vocês mil novecentos e sessenta e dois algum momento em algum lugar aqui mano fechar esse negócio aqui foi a resposta que eu coloquei em algum lugar aqui eu coloquei que o starfield é mais conhecido que o homem aranha homem aranha é um personagem de mil da década de 60 velho em algum lugar aqui onde que ele leu isso aqui ó só vale só falei bater só vale fato gosto gosto pessoal não para comentar deixa sua ideia eu só coloquei a minha legenda foi essa ó ó só vale fato gosto pessoal não para comentar deixa sua ideia é isso que eu comentei e aí e aí você pega o cara aqui putz nada a ver sua visão kkk na verdade achei que você era mais mente aberta o que tem a ver spiderman é muito muito maior e muito mais conhecido que está o nome do starfield você está sendo fanboy você está sendo fanboy mas não entendi isso aqui mano mas maior em que sentido maior que maior que maior muito maior muito maior mas maior que sentido maior o nome o nome do starfield é menor do que o nome spiderman tudo bem os pai de man é um personagem bem antigo bem conhecido da década de 60 ok o nome nome spiderman sim mas o que muda o nome spiderman para a gente que é jogador não muda nada você tá entendendo porque é um jogo de 15 horas é um jogo que você consegue platinar em 15 horas dois dias o dia não se você pegar dois dias você não vai jogar de noite né você pegar dois dias você consegue platinar o jogo em dois dias eu tô com 15 dias de starfield aí para mim que sou jogador qual jogo é maior para mim como jogador está mas o que eu tenho mais uma forma de mais uma até porque o starfield ele é uma nova ip ele é um jogo que não não tem continuação e os pai de menino 2 teoricamente é um homem que os caras rio o jogo é tão reciclado o jogo é tão reciclado que eu posso pegar aqui ó ó ó ó ó ó o pai de nem dois psp ó pra você ter uma ideia uma ideia Spider-Man 2 o nome é tão reciclado que é um jogo que já sai para PSP cara tá aqui eu vou aumentar a imagem para vocês aqui ó tá aqui ó Spider-Man 2 até o nome é reciclado por quê Porque os Spider-Man são baseados em filmes por ser baseado em filmes ele não é o Homem-Aranha um dois três quatro cinco seis sete tá vendo aqui o Spider-Man 2 PSP correto Beleza Spider-Man 2 PS2 vamos lá Spider-Man 2 PS2 é certo se eu tentar aumentar aqui uma espécie aqui também mais PS2 ó PS2 o pai também dois PS2 tá vendo e é isso que eu quero dizer cara até o nome reciclado mano se o nome é reciclado porque o jogo ele não é uma parada nova a história é a mesma coisa certo agora parece que o próximo Homem-Aranha que vai ser vai ser lançado vai ser só Mário Morales Miro Morales né vai ser ser só esse Homem-Aranha aqui no caso esse aqui parece que a a Sony eu não sei parece que a Sony não tá descartando esse Homem-Aranha aqui né então tipo assim o comentário do cara não tem sentido que eu quem é que tá sendo um bom o que foi colocado aqui foi fatos ó Starfield nome uma IP nova Homem-Aranha um nome antigo da década de 60 o jogo sem horas por cem por cento mano e sem por cento não mano sem horas por cem por cento não dá para fazer cem por cento do jogo em cem horas não dá papo 10 para você ter ideia tem uma missão secundária que dura quarenta quase quarenta horas então para você se faz cem por cento em cem horas não dá no mínimo 200 para explorar tudo 200 acredito 200 horas você conseguiu fazer cem por cento do jogo né mais de mil planetas né mil planetas aí compatível com três consoles usando o mesmo save Homem-Aranha é o que cinco horas de cem por cento cinco horas de filme cara o que tá aqui é fato não tem não tem nada de favor aí e tudo aqui é nada esse que pode ser constante contestável a única coisa que pode ser contestada é 30 horas por cem por cento aqui não dá para fazer em menos se você for muito ruim 20 horas se você for um jogador mediano 15 horas você faz se você for um jogador muito bom né 11 12 horas você faz cem por cento só uma cidade apenas somente papel assim tudo que ele tudo não tem nada de bombomia ali ela só fatos entendeu como vamos para o próximo comentário é aqui ó o que eu não entendi por nenhuma o cara colocou aqui eu acho que ele colocou a idéia dele aqui ó beleza beleza eu vou teria que ligar o playstation cara eu nem vou entrar mano nem vou entrar só porque é cara que eu vou chegar lá talvez eu acho até o homem-aranha 2 mas eu não vou achar os homem-aranha de play 3 eu não vou achar os homem-aranha de play 4 então cara se você vai eu vou deixar para mim fazer um vídeo separado você parar se sair de aqui vou separar sair de aqui depois eu vou tá copiar aqui depois eu vou tá fazendo um vídeo específico só só que eu vou tá examinando aí em Hannah e deДа é assim ó ó e aí a InfoHA é que vou seguir pronto eu tô eu fiz um bloquinho de notas aqui eu vou guardar aqui bom guarda ele sabe Porque eu vou fazer um vídeo separado Não vou parar para vender ninguém agora Vamos voltar aqui para os comentários Vamos para o próximo Aí o maluco coloca assim Confere lá Se quiser tirar uns contras Depois no Street só chamar Será que o maluco é bom no Street Fighter? Aí já fiquei interessado Já fiquei interessado Vamos lá Sem clubismo Vamos lá Aumento de mil reais no Xbox Series S Retaliação dos Youtube Que criticam a marca Desova Ah, desova Botou desova dos jogos a R$19,90 Nas lojas americanas Praticamente 80% dos títulos Cancelamento da produção da mídia física no Brasil E aí? Porra cara, tipo assim Eu fiz um vídeo aqui galera Nessa postagem aqui Vocês verão que a resposta eu botei em vídeo aqui Vocês assistam lá Eu não vou repetir isso aqui Certo? Eu vou repetir isso aqui Eu já fiz a resposta Então já está lá já Vamos para o próximo lá Para o próximo que seria essa aqui Olha o gráfico do Starfield aí Olha o gráfico do Starfield aí Olha o personagem do Starfield Olha o personagem do PS5 Vamos lá E a galera fala de GNPC zoada no Starfield Porra que que é isso aqui velho Ô louco Aí o amigo colocou assim Personagem principal é igual a um aleatório entre os milhões Porque outro fato Nem muita gente O que? Tem muito O que? Tem muita gente no Spider-Man 1 Edu que está frio de vazia Eu não entendi o que ele quis dizer aqui Personagem principal é igual a um aleatório Ele está falando que o personagem aqui é igual a um personagem principal Um personagem aleatório né Eu não entendi mano Entre milhões Cara Ele tem um detalhe Starfield vendeu mais do que o Spider-Man Vamos ver aqui Vamos ver aqui para ver quem vendeu mais Por que que eu vou ver quem vendeu mais rapaziada? Pelo seguinte fato que ele colocou aqui ó Ó É Fato Ele botou aqui ó Outro fato Tem mais gente no Spider-Man 1 Do que no Starfield vazia Ele está querendo dizer Será que aqui dizia que tem mais jogadores jogando Spider-Man 1 Do que Starfield Beleza Vamos comparar aqui Número de venda de Spider-Mans Como é? Spider-Man não perdeu De acordo com Adrenaline O mais recente Spider-Man PS5 Bem Spider-Man PS5 Spider-Man 2 Vendeu 2.5 milhões de cópias Nas primeiras 24 horas Total Vou botar total Vendas total Total Tem mais atual 24 horas Vou botar as matérias mais recentes Deixa eu botar aqui Qualquer data Qualquer data Vou botar no último mês A mais recente Bem Não tem número de venda Tem só isso aqui A matéria mais recente É essa aqui Nas cópias de 24 horas Cara Vendeu 2.5 milhões de cópias de 24 horas Não tem mais dados de nada Não tem mais dados de nada Acabou Então eu vou presumir que Vamos arrendendar para Vamos arrendendar para 3 milhões 2.2.500 cópias Beleza Vamos ver Starfield Número de vendas Starfield De acordo com Tech Tudo De acordo com a Microsoft Starfield chegou a 10 milhões de usuários Em suas primeiras semanas E foi o segundo maior lançamento Do Xbox Series X S Atrás apenas de Forza Horizon 5 Cara Deixa eu ver aqui Bem Segundo o site Adrenaline O próprio site que fez lá Starfield é o jogo mais vendido Em setembro nos Estados Unidos Alavanca venda do Xbox Series X Porra 10 milhões 10 contra 2 E aí Vou tentar achar aqui O número mais exato Aqui ó 10 milhões Quer dizer 10 milhões mano Starfield vendeu 4 vezes mais Praticamente 4 vezes mais Que o Spider-Man Então e aí Não preciso falar nada Preciso falar Faça pesquisa você mesmo aí E me refute Beleza Tá aí ó 4 vezes mais que o Spider-Man Então Em relação a Se o Spider-Man Se o rapaz tá falando Que o Que o Starfield tá vazio Né Se tá vazio o Starfield O Spider-Man então Tá um deserto né Beleza Não tem mais outro comentário Vamos pro próximo É mano Não tá um dia fácil Pros fanáticos do Playstation Serenidade Porque porra Um jogo de Xbox Vem de Marta Que um jogo do Playstation Entendeu Olha aí ó O NPC Que eu Mano Olha esse NPC aqui Do Spider-Man 2 Vamos ver os comentários Isso aqui deve ser Que vai dar choro Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ó O gráfico do NPC das ruas Ainda tá melhor Que os principais do Starfield Não adianta O PS é foda Ah legal Isso aí é opinião Né Porque a gente viu lá O gráfico do Starfield Né Os NPC do Starfield Vamos lá Os gráficos dos personagens Principais do Starfield É Na moral Tá a mesma coisa Que os personagens Do Starfield Starflop O cara botou assim Starflop O cara tá falando Que Starfield É um flop E lembrando que Starfield vendeu Só nos primeiros meses 10 milhões Né 10 milhões Só nos primeiros meses De lançamento E o jogo vai evoluir Muito ainda O jogo ainda vai entrar DLC do Starfield Ainda vai entrar A atualizações Quer dizer Vai continuar vendendo Starfield é um jogo Que não tem como bater Sinceridade Jogos da Bethesda Não tem como bater Só pra ter ideia Ó Só pra ter ideia Fallout 4 Que foi o penúltimo jogo Da Bethesda Fallout 4 Número de vendas De acordo com R7 Sport Na semana passada A Bethesda revelou Que o Fallout 4 Gerou 750 milhões De dólares Em vendas No mundo todo E que enviou 12 milhões De cópias Para as lojas Caramba velho Fallout 4 Se você juntar Todas as franquias Do Playstation Não consegue bater O Fallout 4 Que é um jogo Da Bethesda Hoje Pertencente Hoje Pertencente A Microsoft Aí tem um detalhe Fallout 4 Saiu no Play 4 Saiu no Xbox One Saiu no PC Fallout 5 Vai ser exclusivo Do PS Do Xbox Ele não vai sair Pra Playstation O Starfield É um jogo novo É uma IP nova Fallout Quem é fã Eu sou fã De Fallout Tô doido Pra ser lançado O Fallout 5 Quando for lançado O Fallout 5 Pode ter certeza Vai ser Vai ser um O.E Vai ser um O.E Mano Papo 10 O Fallout 5 Vai ser um jogo Que vai colocar Todos os jogos aí Fallout Fallout E também The Old Scrolls Só pra você ter ideia Vou abrir o taba aqui Número de venda De Skyrim Número de venda Do Skyrim De acordo com TechTudo The Elder Scrolls V Skyrim superou A marca de 60 milhões De unidades vendidas Tornando-se O sétimo jogo Mais vendido De todos os tempos Porra Você tá falando De The Elder Scrolls 5 mano Que é uma IP Hoje da Microsoft E detalhe Quando saiu O The Old Scrolls 6 Mano Sinceridade Eu sou jogador De Fallout E The Old Scrolls Eu tenho ele No PS Eu tenho esses jogos No PS3 O mesmo jogo O Skyrim Eu tenho no Play 3 E no Play 4 Você tem ideia Eu comprei ele duas vezes Comprei ele no PC Comprei ele no Xbox 360 Comprei ele no Xbox One Pra só pra ter ideia Como eu gosto desse jogo aí Quando saiu o próximo Vai ser exclusivo Pra Xbox Claro Vai ser Xbox Nuvem E PC Mano Desculpa Tem muito cara Aqui como eu Que vai sair do Playstation Por causa desse jogo aqui Pode ter certeza Que The Old Scrolls 6 Vai tirar muito jogador Do Playstation Pode ter certeza Porque cara Não vai ter no Playstation Ah mas eu Eu quero jogar o Homem-Aranha Mano Não dá pra comparar o Homem-Aranha Com o jogo da Bethesda Quando a Microsoft Comprou a Bethesda Eu falei assim Cara Acabou Acabou o Playstation Falei 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 Eu tinha conversado isso Tinha conversado com uns colegas meus Eu falei assim Mano O Xbox O que acontece Ele comprou Na minha opinião A maior franquia de jogos Que Da história Que são The Old Scrolls E Fallout A Bethesda Pra mim É um ponto chave Não tem Pra mim Não tem nenhum jogo Do Playstation Que tenha O mesmo peso Que um The Old Scrolls Ou um Fallout Não tem Pra mim não tem Pra mim não tem Você pode pegar Toda a franquia do Playstation E falar assim Ó Você quer jogar Toda a franquia do Playstation Ou você quer jogar Os Fallout Aqui Eu jogo Cara pra ter ideia Eu comecei uma nova campanha No Fallout 3 Pra ter ideia No 360 Eu comecei uma nova campanha Esses dias Certo Ah mas você está jogando aonde Às vezes eu jogo no TikTok E às vezes eu jogo no Quai galera Certo Jogo de RPG assim Que são demorados Eu não jogo no Youtube não Demora São muitas horas Demanda muitas horas Então lá eu troco Quiser trocar ideia Comigo ao vivo Ou às vezes eu jogo No Facebook também Às vezes eu estou Jogando também No Facebook também Vai ver que eu estou Jogando Fallout 3 Entendeu Aí vou zerar Fallout 3 No 360 Nessa minha conta Já zerei Nas minhas contas antigas Lembrando A Mike MDSM Rapaziada A conta Mike MDSM É uma conta nova Então eu tenho no Playstation A Mike MDSM E no Xbox O Mike MDSM Tanto no Playstation Como no Xbox É uma conta nova Tem a minha exidez Mais antiga Mas eu estou Rejogando os meus jogos Então eu voltei a jogar O Fallout 3 No Xbox 360 Na minha conta nova Que é o Mike MDSM Nova que eu digo É a última conta que eu fiz Ela não é nova Recente Mas é a mais nova De todas as contas Que eu tenho As outras antigas Eu não estou mais jogando A TrueStrop Eu não estou mais jogando A Mike MDSM Eu não estou mais jogando As outras contas lá A Soldier Eu não estou mais jogando Essas contas mais antigas Eu não estou mais jogando Não Então Isso aí Então eu já respondi Essa parte das perguntas Ali Eu gosto de mostrar A gente gosta de pesquisar Ah até Vamos ver os NPCs Do Starfield Starfield Veja aqui Algumas imagens Vou botar aqui Vou ver alguma imagem Do NPC aqui Tempo real Tempo real aqui Tempo real Aqui Olha aqui Aqui Não dá não Não dá Para Olha isso aqui Que isso Aqui O personagem Olha a personagem Do Starfield Aqui Que personagem Bonita Olha Aqui a imagem Tem baixa resolução Aqui Eu já mostrei Em live Eu já fiz vídeo Mostrando os NPCs Os NPCs do Starfield É muito bonito É muito bonito Os NPCs É que as imagens Estão em baixa resolução Estão em baixa resolução Eu teria que abrir O jogo E mostrar Eu vou fazer um vídeo Depois Olha que top Olha Olha a personagem Olha a personagem Do Starfield Que top Não dá não Comparação não Tem nem comparação Tem nem comparação Sério Sério Não tem nem comparação Teoricamente Pelo Spider-Man Ser um jogo menor Teria que ser Muito mais bonito Teria que ser Nossa Olha esse vídeo Que estilo Starfield Olha aqui Você é louco Olha que lindo Ah é uma capa Interessante É uma capa Nossa que legal Tem uma blindagem Parece uma nave Ficou top Ficou bem legal Interessante Tô próxima Vamos lá Já ali já Ah o rapaz Falou que o jogo Pô se o Starfield Tá flopado Imagina quando Mano Imagina quando Saiu o novo Fallout Novo Deus Cruz Você imagina Você imagina Vamos pro próximo Ah aqui Essa postagem Aqui foi engraçada Enquanto o cara Do Xbox Tá lá jogando No Game Pass Aproveitando Cloud Joga no PC Joga no Xbox Aí os caras falam assim Tem uns caras Que são retardados Fala assim Ah Mas pra que que eu quero No Xbox Dá pra jogar na nuvem Dá pra jogar no Xcloud Mas lembrando que o Xcloud Só disponibiliza 400 jogos do serviço A biblioteca do Xbox Mesmo A retrocompatibilidade Só a retrocompatibilidade Que o Xbox Series Tem com o Xbox 360 São mais de 700 jogos Só a retrocompatibilidade Aí você tem a retrocompatibilidade Do Series Com o Xbox One Com o primeiro Xbox Né Quer dizer Só Mano Soma mais de 4 mil jogos Entendeu Então Ter um Xbox É essencial pra você jogar Os jogos do Xbox A nuvem Só vai tá presa ao serviço Certo Aí tá aqui O cara aproveitando Os jogos do Xbox E o cara lá Do Playstation Tá fazendo o que Tocando numa Com uma notinha Beleza Não teve muitos comentários Que isso aqui é fato Como tu vai comentar isso aqui Como você vai comentar isso aqui O cara tá na nuvem Tá no PC Tá no celular Jogando o mesmo jogo Jogando na mesma sessão Eu por exemplo Eu jogo na sessão Com o Toquinha O Toquinha joga no celular O Alexandre joga no computador E eu jogo no videogame A gente jogando State of Decay 2 Todo mundo na mesma sessão O Playstation O Playstation não tem isso Até hoje Ninguém cobra O Playstation tá uns 10 anos Atrasado no mercado de jogos Ninguém cobra Acabou Mas resta ali Não, resta ali Já entra num Negócio de imposto Quero comentar Então rapaziada Essas foram as últimas postagens Certo Dessas postagens todas Conseguimos uma ID Só teve um cara Que teve coragem De colocar sua ID Cadê os jogadores Do Playstation Cadê os jogadores Do Playstation Deixo Colocando as suas ID Vocês tem vergonha Da ID de vocês Né Vocês vão defender O Homem-Aranha Sem ter jogado O Homem-Aranha No Play 3 Que eu vou conferir Data Data do troféu Né Coloca aí A ID de vocês Tá defendendo Ah é fanzaço De Homem-Aranha Então cadê Os Homem-Aranha Do Play 3 zerado Não tem né Ah mas Você tá falando E você tem jogos Do Play 3 zerado Eu tenho um monte Filhão Eu tenho mais jogos De Play 3 zerado Do que muito fanático De Playstation Tem Jogos zerados De Playstation Eu por exemplo Eu sou um cara Que eu jogo Um videogame Mais retrôs Mas se tu pegar A minha ID lá Lá em 2016 Já tinha zerado O The Last of Us Os Uncharted Né Então eu tenho Todos os Uncharted Zerados Na minha conta Tem os The Last of Us Do Play 3 Lá em 2016 Zerado Tem os Homem-Aranha Zerado também Tem vários jogos Aí zerados Aí Aí eu pego Os caras Que são fanáticos Pro Playstation Os caras só jogam FIFA e GTA Que é falado exclusivo Muitos deles Nem jogaram Spider-Man No Play 4 Muitos deles Nem jogaram Spider-Man No Play 3 Muitos Não estou nem jogando Esse Spider-Man novo Né Galera Vou finalizando por aqui Espero que tenha curtido Né Um forte abraço A todos E depois A gente vai estar Conferindo aí É claro que eu não vou Abrir um vídeo Para não cadê uma ideia Eu quero mais ideias Deixa mais ideias Para poder estar analisando E vendo aí Essa brincadeira Beleza Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu galera Comentando os vídeos Da comunidade Do canal Beleza Valeu galera Se você quiser aparecer Lembrando que aqui A gente troca ideia Beleza Ninguém está aqui Para desmoralizar ninguém Ninguém Eu só vou lá E confiro os fatos Tu vê que tudo Que os caras falaram Ah O Starflop Starfield é um flop Porra Starfield vendeu 10 milhões Aí mano E o Vendeu mais Que o Homem-Aranha Então se o Starfield É um flop O que que é o Homem-Aranha Homem-Aranha é um sucesso Vendendo menos É isso Como é que funciona A métrica de vocês Beleza Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu galera Fui